Qual que era os dois? Essa? Cara, eu sempre jogo alternada, viu? Daí dá pra abrir os campeão. Como é que é o nome da guria lá que joga pedra lá e cozarada? É a Tristana. Não, não. Essa eu tenho. É a... Que joga pedras assim, do ar. Ah, ah, Miss Fortune. Ah, então eu esse fudeu. Merda. Vai lá na tua mojila lá. Aí campeões, aí ó. Vão ver quais que estão free. A Ashe tá free. As que tem um cadeadozinho em cima. Azul. Estão livres pra você te pegar de graça. Ah. Esse... Essa que... Alistar. Aristóteles. Pô, sou um pai com meus alunos, né, meu? Olha como é que eu mando esse bagulho, mano. Aham. Mando até a data aqui, tá ligado? Objetivo. Eu tenho que começar a cobrar mais de uma entrevista, cara. A gente é muito prestativo. Ah, meu... Sei, mano. Mas eu fico puto que isso aí não muda nada, tá ligado? Tem gente desmeixada que ganha mais que o cara. Eu fico putasso, cara. É verdade. Tem gente que só faz o básico, mano. Tem gente que só faz o básico, mano. Só faz o básico e ganha muito. Meu, geralmente, a pessoa faz só o básico. Mas eu, meu, eu não cumpri isso. Dificilmente seria alguém que faz um trabalho perfeito, massa. Pra mim, isso aí é um... Porque ele já tem nome, meu. Já tem nome. Tá há anos no mercado. Pra mim, isso é um problema, tá ligado? E sei lá, isso aí é... Sei lá. Coisa da esquerda, tá ligado? Igualar todo mundo, foda-se. É, e outra coisa, tipo... É meio que um tiro no pé o que a gente faz, meu. Infelizmente. Porque se tu começa a fazer um trabalho além do que tu foi pago, as pessoas começam a exigir como que fosse obrigação, mano. E aí, mais pra frente, acaba sendo um tiro no pé, né? Sim. No início, é sempre bom a gente fazer isso. Mas, mais pra frente, tem que ser protocolado, um serviço padrão, assim. Sim. Porque senão, as pessoas começam a entender como se fosse... Ah, é o modo de trabalho deles padrão, assim. Tipo, eles não entendem o que tu tá fazendo. Ah, eles estão sendo... Fazendo um trabalho além do que precisa, porque eles estão confiando no trabalho, ou porque eles gostam do cliente, alguma coisa assim, tá ligado? Sim. Não, aí começa a ser um troço que eles querem sem, tá ligado? E aí tá o problema. É, e aí que tá o problema dessa questão, também acho. Mas, bah, meu, eu sempre fui de, sei lá... É que, meu, eu faço pra facilitar, meu. Se tu for ver, facilita muito o meu serviço, tá ligado? Aham. E outra, eu não gosto das pessoas que as pessoas não gostem do meu trabalho, tá ligado? Ah, eu também não. Eu sempre quero fazer o máximo pra poder agradar as pessoas, velho. Sim. Eu tenho uma síndrome, meu. Se tu falar que... Que deu errado, que tu não curtiu, caralho. Eu vejo dinheiro... Meu, eu vejo a pessoa me pagando, velho. Eu penso, caralho, ela tá me largando muito dinheiro. Tá ligado? Eu nem... Sabe como eu penso, meu? Eu penso assim, mano, ela tá investindo no meu trabalho, tá ligado? Ela confia em mim. É, isso. E eu fico muito bolado, meu. Se eu... Se eu não entrego, o que a pessoa quer? Mas isso é bom, meu. Se a gente um dia tiver um negócio pancada, a gente vai ser top, foda-se. Aham. Tá aí, vamos ter, meu. Difícilmente não. Pode ser que não seja agora. Pode ser que seja daqui a cinco anos, mas a gente vai em cima. Daqui pra frente é só experiência. O resto o cara vai acumulando. Se a gente manter a cabeça que a gente tem, já era, mano. Por que que eu tô de caçador, mano? Que porra é essa aí? Duas. Não, mas peraí. O que que eu tenho que fazer agora pra não ir de caçador? Agora eu não tenho. Só sei alguém trocar. Ah, que isso. Baneira Cristana do outro lado. Ah, eu não vou jogar. Vou jogar. Ah, tiraram o Air Weeks. Vou jogar. Jogo bugado da porra.